Eu vou te falar uma coisa, que eu tô olhando pra você e tô vendo aqui mais uma conversa de mulher, de levantar mulheres, né? Sim. Do que propriamente de religião, mesmo que a gente tá falando com uma pessoa que é totalmente ligada. Eu vejo seu Instagram. Claro. Eu sou uma pessoa ligada em pessoas comunicativas, por isso sou ligada e você está aqui comigo. Que bom. E uma vez a minha terapeuta... Olha, ela também faz terapia. Então, eu ia mentir pra você, cometer o pecado, perdão. Que ela me ensinou agora, perdão. Perdão. Porque eu gosto de tratar bem os meus convidados. Sua terapeuta... E aí a minha terapeuta disse o seguinte, a gente não vai pra terapia pra dar risada. A gente vai pra terapia pra orar alto pra alguém, né? Exatamente. E aí ela falou pra mim assim, a gente tem, você é super bem sucedida, você adora o que você faz. Você adora trabalhar, você adora ser mãe, adora a sua casa, adora essa dinâmica. Tem algum pilar que tá muito falha em você. Ah, você foi para os pilares. Tá bom. E aí? Aí ela falou assim, a sua fé. Olha! Aí eu falei assim, mas não sei por quê. Eu sou criada numa família católica, sou católica, eu sou devota de Santa Rita, do qual eu tenho muita fé em Santa Rita. Mas na minha casa foi me ensinar um Deus muito diferente do que eu acho que é legal. E ela falou, que Deus é esse? Ela é católica. Aham. E aí eu expliquei pra ela como que eu via Deus. E ela falou, você não tá me descrevendo um Deus do amor, você tá me descrevendo um Deus muito bravo. E é assim que eu enxergo, Fernanda. Ainda é assim? Ainda é assim. Eu tenho muita dificuldade dessa relação. Não com Santa Rita. Você teve um pai muito bravo? Não. Muito fofo, maravilhoso. Não faz sentido você ter uma relação com Deus tão dura assim. Minha mãe sempre falava, vai fazer, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Deus tá vendo. Deus tá isso. Então tudo eu acho que Deus nunca vai me perdoar. Pelo contrário, por causa de Jesus. O meu Deus é muito bravo. Não. O meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e o pai de Jesus Cristo. É o quê então isso? Ele é o pai de tudo que existe, respira e funciona. Ele é completamente ágil, do amoroso. Ele é fogo consumidor, mas ele também é um amor transcendental. Sabe? Ele tem o filho dele entregue numa cruz por minha causa. O teu Deus acolhe todo mundo mesmo? Meu Deus ama todo mundo mesmo. Meu Deus odeia o pecado. Ah. Mas ele ama as pessoas. Então vamos lá. Na religião as pessoas chegam se agora uma pessoa... Eu vou te falar outra coisa. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei. Eu vou entrevistar a Fernanda Brum. Ai, meu Deus. Eu sou uma bicha apaixonada por Fernanda. Aham. Ele é uma bicha sumida, dérima, maravilhosa. Beijo, beijo, Tiago. Eu sou louca pro Fernanda. Eu te dou uma aula de Fernanda Brum. Sim. Ele é homossexual. Pois nós temos que concordar em discordar em algum lugar, Isa. E aí? Se ele chegar aqui pra você? Ele vai ser abraçado, beijado. A gente vai tirar foto. A gente vai sorrir. Eu tenho amigos que cuidam do meu cabelo, maquiam e tal. Eles vão saber sempre o que eu penso, que é o que a Bíblia diz. E nada vai mudar entre nós. A gente vai continuar tendo um passo muito bom. Mas você os ama? Eu os amo. E se eles contarem a vida deles, você vai ouvir? Eu sou uma pastora. Você não sabe o que eu escuto. É? Eu escuto de um tudo. Eu não posso abrir. Você é uma terapêuta, né? Eu não posso abrir pra você segredo de gabinete. Óbvio que não. Mas a gente tá falando de homossexuais. Mas eu escuto... Pessoas que traem chegam até você? Sim. Chegam até a mim. Pessoas que sabotaram amigos chegam até você? Chegam até a mim. Tudo chega até o pastor. O pastor é aquela lata de lixo, onde as pessoas derrubam tudo. Ele tem que ser forte. Mas não dá medo de você virar e falar assim... Ah, você vai ardendo. O pastor não é essa pessoa. Isso é a caricatura da mídia. E aí? A mídia fez uma caricatura sobre os pastores. Agora, é muito importante a gente concordar em discordar. Hoje, a gente não tem mais o direito de discordar de nada. Porque as pessoas brigam com a gente. O que você discorda? Eu discordo do aborto. Eu discordo do aborto em qualquer situação. Até no estupro. Até no estupro. Mas eu discordo ajudando. Eu não sou aquela pessoa que discorda e fica em casa com discursinho. Ah, pró-vida. Lá, 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 lá. E não ajuda. Eu discordo, mas eu apoio o AMI. O ANGE. Apoio a mulher de uma gravidez indesejada. Quando a mulher tem uma gravidez indesejada, ela tem que correr pra alguém. Ela tem que correr pra igreja. A minha igreja arrecada seis toneladas de alimento por mês. Então, a gente tem que socorrer essas pessoas. Essa comida tem que chegar na boca da mãezinha. A mãezinha tem que chegar na igreja e ter alguém pra acolhê-la. Montar um quartinho pra ela. Ajudar ela a ter um trabalho. E as mulheres que apanham de marido? A gente também tem isso. Mas você quer que ela fique com o marido? Não, eu vou pra delegacia com ela. Maravilhosa. O quê? Apanhou? Se me contar, nós vamos juntas pra delegacia. Porque uma me contou que a mãe falou ajoelha no milho. Que ele muda. Nosso Deus. Que crueldade. Que crueldade. Isso é abuso emocional, né? E ela tem marcas pelo corpo até hoje. E a mãe não conversa. Deus não gosta disso. É sobre isso. Deus não gosta disso. Ouviram, gente? Deus é amor. Meu Deusinho. Deus é amor. Deus é fogo consumidor. Não esquece. O que significa isso? Deus ama a gente, mas odeia o pecado da gente. Então, a gente tem que se afastar do pecado cada dia mais. Aquilo que Deus reprova não mudou. Deus continua reprovando o que é errado. Mas Deus continua amando o pecador. Senão, como é que ia ser eu? Como é que ia ser minha vida? Eu me converti num sonho. Deus falou comigo num sonho. Eu era filha de crente. Filha de... Neta de uma mulher de oração tremenda. E eu tava num mundão de cabeça pra baixo. Como num mundão de cabeça pra baixo? Meus pais separados, divorciados e eu rebelde no mundo, cantando secular, querendo ser artista e fazendo coisas erradas, fumando um maço de cigarro por dia. Você fumou cigarro? Gente, fumei. Eu odeio cigarro. Cheiro de cigarro longe de mim. Meu Deus, eu fiz uma coisa certa que a Fernanda Brum fez errada. Alguém anota isso? Eu nunca fumei e ela fumou. Muito bem. Cigarro, tá, gente? Nunca usei droga, não. Cigarro, tá, gente?